Olá, 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 pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Para quem não me conhece, eu estou a Cintia, eu vivo na Polônia e ainda com a saga dos documentos. A escola que eu fui primeiro, eu já coloquei um vídeo aqui, onde eu mostrei que eu estava aí fazer a inscrição numa universidade para que eu tenha um outro documento para mudar a minha carta de residência. Porque aquela aí está com uns problemas na decisão que foi emitida. Então, depois vocês vão ver do que me refiro no vídeo anterior, se ainda não assistiram. Então, eu vim numa outra escola fazer uma outra inscrição, porque naquela primeira escola onde eu fui, eu escolhi um curso de administração, mas eu mesmo sou para ter o documento da escola e tal. Só que era assim, mais caro do que nessa. E aí lá disseram que infelizmente não vão abrir o curso, porque teve pouca pessoa que escolheu o determinado curso para que eu escolha um outro. Só que depois minha amiga me deu o toque que aqui nessa escola é mais barato. Então, eu vim fazer inscrição nessa outra escola, porque é mais barata. E vou agora naquela primeira, onde eu já fiz a inscrição, para cancelar, para lhe dizer que eu não quero mudar de curso e tal, para me devolverem embora o meu dinheiro. Vão me devolver o meu dinheiro, vou vir pagar o que é mais barato, vou ficar com os trocos. Agora eu vou me devolver, na verdade já estou próximo da outra escola, são umas quatro paragens, vou pegar o tramvai, vou para outra escola e vou fazer esse processo para receber o meu dinheiro de volta. Então, é isso, vou virar a câmera para vocês verem um pouco dessas bandas. Eu só passei, só passo por aqui e nunca, nunca cheguei mesmo assim de, de ficar, de passear um pouco nessa região. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Essa aqui é a universidade, é a Universidade de Economia de Cracóvia. E aí, então, vou fazer, oh Jesus, isso é o que? E é um bicho que estava a mandar, ó. Vou fazer um curso que eles chamam de Poddiplomov, Poddiplomov é pós-graduação, que é apenas de um ano, mas é claro que eu sou, vou, vou, vou me inscrever por causa do, do coisa, né, da troca da, da carta de residência. E, ah, então, quanto mais barato para mim, melhor, porque não pretendo estudar, tá vendo? Não pretendo estudar, só pretendo mesmo o documento da escola. Então, é isso, eu vou, vou fazer a inscrição, já vim aqui, me disseram que a inscrição tem, de recrutamento para, para o curso, tudo, tem que fazer online, já me explicaram como fazer e tudo, então, vou chegar em casa e vou fazer. Eu não gosto quando a ambulância passa, é porque sempre penso que deve ter alguém aí a sofrer, com dores, com quem, não sei, eu não gosto, não gosto de ver a ambulância. Quando vocês fizeram, eu acho que existe uma área que eu tô esperando a tempura, morando, morando. O seu nome da rua é Cristóvão. E agora estou novamente nessa primeira escola, na primeira universidade onde eu já fiz a inscrição. Tu havia que desfazer a inscrição para pedir o meu dinheiro de volta. E fiz a matrícula num curso mais baratinho e dura só um ano, mas também não vou fazer um ano. Só preciso mesmo do documento de um semestre e depois vou fechar. Então é isso. É lá naquele mambo aí onde eu vou pedir o meu dinheiro de volta. E é isso saindo. Já resolvi a cena do Kumbu de volta. Agora vou para casa. E é isso. Terminamos por hoje. Qualquer coisa eu dou umas atualizações sobre o meu processo da nova carta de residência. E é isso. E é isso. Fiquem bem. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.